Com o teu braço do aberto, o nosso Deus verdadeiro Abençoando vossa gente, dando paz ao mundo inteiro Saltando o povo carioca, querido Rio de Janeiro Esperança em todas as horas, é o nosso protetor Tua bênção sem demora, a nós pobre pecador Pés da luz da nova aurora Oh meu Cristo Redentor Pedimos a vossa mãe, a senhora parecida Que seja a nossa esperança, para a ruta desta vida Viva o quarto centenário Nesta cidade querida Doar todo corcovado, guia o nosso calendário No presente e no futuro Nas contas do teu rosário É o rei da Guanabara Neste quarto centenário Estreio É o rei da Guanabara Obrigado.